Oi, amores! Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e você está em um maravilhoso canal de artesanato. Amores! Olha a doida aqui, voltei. Amores, vocês estão vendo isso tudo aqui? O que vocês acham que é isso? Hã? Meu ateliê, isso mesmo, acertou. Amores, recebemos bastante doação de roupas, né? Olha só, tem umas roupas muito boas aqui, tô com esperança de vender bem lá na lojinha, né? Ó, essa pilha todinha aqui, amores, é de roupinha de criança, de bebê. Olha que fofura! São todas roupinhas boas, não tem mancha, não tem nada, toquinha, macacãozinho. Ai, meu Deus, uma coisa mais fofa que outra. Por que roupinha de criança tem que ser tão fofo, né? Ai, tô apaixonada. Tem de menininha maior também. Olha esse vestidinho, que bonitinho, gente. Olha que fofura! De manga comprida. Amei, amei, amei. Tem um branquinho também. Olha esse que fofo! Então, recebi bastante roupa de criança, né? Essa caixa aqui, amores, vai ser de doação, que eu vou colocar na frente da lojinha. Porque tem coisas que não dá pra vender, né? No brechózinho. Por exemplo, ó, essas aqui, elas são uniformes, né? Uniforme escolar, ó. Então, tipo, tem o nome da escola, tal, e eu sei que eu não vou conseguir vender no brechózinho, né? Afinal de contas, essa escola não é aqui perto, então ninguém vai querer comprar. Mas eu posso fazer doação, né? Pra quem precisar, leva pro seu cirinho e se usar em casa mesmo, certo? Tem uma bolsa aqui também, ó, que eu vou colocar na doação. Que ela tá meio descascada, né? Também não dá pra vender na lojinha. Aqui, amores, ó. São calça jeans, vestidos e saias, né? Tá bem cheio aqui esse engradado. Aqui são minhas embalagens, né? Amores, eu já separei esse salto aqui. Olha que coisa mais linda esse salto, gente. Olha, de oncinha. Olha que abusado, menina! Ah, já tô com planos pra ele. Vocês sabem do que, né? Ai, mas arranjo, amores. Nossa, lindo, lindo, lindo. Aí, aqui, ó, nesse cesto, eu coloquei blusas, coloquei cintas. Gente, tem muita roupa. Tem roupa masculina também agora, né? Que antes eu não tinha. São muitas blusas de vários tamanhos, olha só. As roupas tão lindas, tão maravilhosas, viu? Já peguei algumas pra mim também, né? Que eu não sou obrigada a sofrer, Luca. Olha, camisetinha preta básica, ó. Todo mundo gosta, né, de ter uma. Gente, maravilhosas essas peças aqui. Que eu e a minha cunhada Fátima ganhamos, né? Olha, camisa masculina. Olha, inteirinha, gente. Não tem furo, não tem mancha, não tem nada. Essa caixa aqui, ó, é tudo calçados, amores. Olha que lindo esse sapato. Ele é de couro, couro de verdade. Não é aquelas... Aquele material que imita couro, não. É couro de verdade. Olha que lindo. Não tá maravilhoso? Aí, tem chinelo, tem sandália, tal. E eu vou precisar... Olha essa, que linda. Eu vou precisar tá subindo tudo pra lojinha, né, amores? Então, eu percebi que eu vou ficar sem espaço, né, pra colocar... Porque eu só tenho uma arara, aquela arara grande, né, que vocês já viram na lojinha. Então, eu já separei aqui o que é de bebê, o que é de adulto, né, tudo. Aí, tem muito sapatinho. Olha esse que fofinho, gente. Olha, de menininha. Ah, eu vou dar pra minha netinha esse aqui, ó. Só porque ele descolou aqui, amores. Olha, um lacinho descolado, ó. É só passar pra cá e colar. Que vai ficar novo. Olha que coisa mais fofa, que coisa mais meiga, amores. Olha isso. Novinho, ó. Roupa de criança perde muito rápido, né, porque eles crescem. Então, ó, novinho. Ai, meu Deus. A Ayla vai ficar muito fofa com esse sapatinho aqui. E é isso, amores. Agora, eu vou subir lá pra lojinha. Tem muito saco aqui ainda que eu não abri, né, porque já tem roupa aqui o suficiente. Ah, aqui, essa pilha, eu separei roupas de frio, né, roupas de lã, cachecol, essas coisas que eu não vou subir pra lojinha agora, né. Deixar pra subir no inverno só, certo? Eu sei que vocês sempre gostam, né, de estar sabendo das coisas. Então, eu resolvi vlogar aqui esse dia, tá bom? E vamos embora, que hoje eu tenho muito trabalho pela frente. Olha pra mim. O que você tá achando da lojinha? Tô achando show de bola. Você tá gostando? Tô achando show. Tira o óculos pra ver seus olhos verdes. Meus lindos olhos verdes. Mas é linda, minha cunhada. Meus lindos. Deu um trato aqui na carcaça. Na juba. Deu um trato aqui na carcaça. Você acha o quê? Amores, o negócio é o seguinte. Acabamos de instalar aqui, olha esse ferro. Tá vendo? Aqui e lá. Ó. Certo? A ideia aqui vai ser o quê? Colocar vários cabides aqui, ó. Lembra que eu tinha fechado esse buraco e esse buraco? Então, eu tive que arrancar madeira. Aí, comprei essa barra de ferro. Que tem a largura da entrada da lojinha, certo? Três metros. Então, vou tá colocando as roupas nos cabides aqui, ó. Bem na frente, né? Que eu acho que vai ficar bem na cara do gol. Mais fácil pras pessoas estarem vendo. Certo? Olha que bonitinho que a Nina fez pra mim. Só que ela fez no EVA, né? Daí tá manchando, ó. Lojinha da Fabi. Lembranças, crochê, quadros. Vai ter de tudo. Vai, não vai fácil. Vai ter de tudo. E olha que tá assim, ó. Vamos vender bem, não vamos lá? Vamos. Com fé em Deus. Tá abarrotado. Recebemos muita doação, né, Fá? Muita, muita. Graças a Deus. E a pessoa que doou. Agora aqui, meninas, vocês lembram que tinha a arara que eu montei aqui nessa parede, ó. O que que eu tô fazendo? Eu tô desmontando ela, ó. Já tirei o cano dela. Vou desmontar essa arara porque eu pensei assim, olha. Só uma arara tá ocupando essa parede inteira. Então, eu pensei o quê? Eu posso tá colocando um cano em cima, um cano no meio, um cano embaixo e tá transformando nessa parede pra tá ocupando mais a parede, né? Colocando mais roupas e tal, entendeu? Não sei se vai dar certo essa minha ideia, mas tentarei, né? Aqui tem aquela brilha de roupas, né, que eu tirei da arara até aqui na mesinha. Agora eu vou começar a organizar tudo aqui pra tá colocando aqui, né, penduradinho direitinho aqui na entrada. Vou pedir pra Nina fazer um cartaz pra mim, pra eu colocar aqui na frente um cartaz bem grandão, né, escrito cada peça, é, qualquer peça cinco reais, né? Aqui, ó, eu já arrumei, né, os meus crochês aqui no expositor, certo? Eu já consegui vender aquele jogo que eu mostrei pra vocês no outro vlog da lojinha. Não sei se vocês se lembram que eram dois tapetinhos que eu tinha feito já pro Natal e uma passadeira, consegui vender. E é isso, amor, isso, vamos que vamos, né? A Minnie tá aqui, ó, aí nós põe a Minnie pra balançar, ó, porque daí quando passa as mães com as crianças, as crianças vêm ver que ele é balançar, a Minnie, e nós já oferece um tapete, uma bolsa, uma roupa, e é isso, né, amor, isso, vamos que vamos. Estamos otimistas, ó? Demais, demais, demais. Com fé em Deus vai dar certo. E ele, que ele, já deu, já deu certo. E ele, que ele, já deu certo. E ele, que ele, já deu certo. E ele, que ele, já deu certo. Olha só amor, tô aqui na rua De frente pra lojinha, certo? Então eu coloquei alguns vestidinhos aqui, ó De criança pendurado no portão, né? Pra tá atraindo as pessoas Eu costumo colocar mais roupa pendurada aqui no portão Só que como hoje tá chove, para, chove, para, chove, para Então eu não coloquei Aqui na porta tem essas duas cadeirinhas de praia, né? Infantil que o Adalto encontrou O meu cunhado marido da Fátima Trouxe, eu lavei, costurei E tá aqui também já pra vender Aí aqui em cima, ó Eu comprei essa barra de ferro Que pega de um lado ao outro, né? Da garagem, tá vendo? Pra tá colocando aqui bastante roupa Bem na frente da lojinha, né? Pra tá chamando a atenção, né? Das pessoas Aí Coloquei aqui, ó Brechózinho, né? Qualquer peça cinco reais Aproveite Desse lado direito Eu coloquei um expositor Olha Já tá colocando todos os meus crochês aqui, né? Ó Tapete Passadeira Coloquei todos desse lado Certo? Agora Do lado esquerdo Eu coloquei Esse móvelzinho aqui, ó Cadê que as roupas estão na frente? Esse móvelzinho aqui, olha Com suculentas de gesso Que eu faço, né? E embaixo Coloquei Calçados, né? Só que como tinha muito calçado Ontem eu passei o dia inteiro trabalhando E coloquei Quatro prateleiras aqui, ó Tá vendo? Ao lado do móvelzinho, né? Pra tá colocando aí Bastante variedade de sapatos Aqui é o portão que dá pra minha casa Mas eu coloquei um plástico Porque quando chove A água entra aqui pra lojinha, né? E eu não queria isso Aqui, ó Do lado esquerdo da lojinha Eu tô pretendendo fazer essa parte aqui Toda infantil, né? Aí eu pendurei uma mini ali, ó Coloquei na viga E tô pretendendo colocar aqui Todas as roupas infantis E embaixo na arara também Tudo roupa infantil, né? Aqui tem bastante bijuteria, né? São bijuterias Usadas, né? Que a Fadeu Pra colocar aqui pra vender Tem aqui E tem nessa prateleira Que eu improvisei aqui Com o cabo de vassoura, ó Pra colocar as pulseiras, né? E tal Aproveitando essa prateleira Eu já coloquei Mais um aqui embaixo Um varão, ó Pra tá colocando Mais cabediz de roupas Né? Aqui tem quadros também Olha Esses desenhos aqui Essa é a Billie Eilish Que é a minha Nina Que pinta, né? A minha filhinha Ó E essa aqui É a Amy Winehouse Que ela é bem fã da Amy Aí ela fez esses dois quadros Eu coloquei moldura Deixei aqui pra vender também Né? Aqui ao lado Tem os meus chaveirinhos Que são chaveiros, né? Olha Que eu faço de resina Desculpa o barulho Mas tá passando bastante carro aqui Ó Então eu já fiz alguns chaveiros a mais Né? Pra tá deixando aqui Pra se alguém quiser comprar Olha Esses chaveirinhos de resina Eu vendo a 20 reais Olha que fofura Aí aqui eu coloquei Um filó Em um bastidor Tá vendo? É um bastidor De bordar Pra poder Tá colocando aqui Ó Alguns brinquinhos Né? Mais expostos Aí aqui tem essa prateleira Aqui é roupa masculina Aqui é calça leg E calça jeans Né? Separei P, M e G Aqui eu coloquei Esse cabideiro Com as bolsas Né? Essas bolsas aqui Jeans Foi a Fátima Que costurou E fez Olha que fofa Aí aproveitando Essa prateleira Também coloquei Mais um varão Aqui ó Tá vendo? Pra tá colocando Mais roupa E aqui no centro Da lojinha Eu coloquei Essa mesinha Né? Aí coloquei Esse trilho De mesa Em crochê Que eu fiz Que tá maravilhoso Pra ver se vende Aqui tem álbuns Né? De pôr foto Que a Fá deu Aí tem meus arranjos Né? As rosas No salto alto E alguns brinquinhos Aqui soltos Né? Numa bandejinha Na mesinha E agora Amor Eu tô planejando Ali naquele cantinho Ali eu coloquei Uma câmera Né? Pra sua e nossa segurança Esse estabelecimento Tá sendo gravado Aí eu tô pensando Em colocar aqui Nessa parede Nesse cantinho Porque eu já coloquei Até o espelho Comprido Aqui ó Tá vendo? Aí eu tô pensando Em pegar um cano E tentar colocar ele Assim Né? De uma parede Pra outra Fazendo a curva Pra tentar fazer Um provadorzinho Aqui Né? Nesse Cantinho Aqui E é isso Amor Assim tá Nossa lojinha Espero que você goste É tudo muito humilde Né? Como eu te disse Aqui Não tem luxo Né? O chão tá bem feio Mas Com fé em Deus Um dia Eu tenho dinheiro Pra mim mandar arrumar Um dia Fim Tchau Tchau Tchau